Boa noite, você sabe o que o imposto sobre alguns tipos de aplicações financeiras tem a ver com os preços nas gôndolas dos supermercados? Para a maioria das pessoas que sequer se aventuram a ir no mercado financeiro, provavelmente toda essa conversa não quer dizer nada, mas o governo sabe que essa é uma ferramenta que pode ser muito útil no combate à inflação. Hoje, aqui no Jornal da Cultura, nós vamos tentar entender por que o governo cogita aumentar esse imposto e como ele pode mexer com o seu ou o meu, com o nosso bolso. Veja agora outros destaques desta terça-feira. Alerta no maior hospital de doenças infecciosas do país. Os casos de sífilis, uma doença fácil de prevenir e tratar, estão aumentando. Governo de São Paulo anuncia investimento milionário em leitos para tratar dependentes de drogas como crack. Empresário acusado de operar o mensalão é condenado a nove anos de prisão por sonegação e falsificação de documentos. Seleção convocada para amistoso contra a Bósnia dispensa Cacá e leva Ronaldinho Gaúcho. Na série sobre o grupo de acesso do Carnaval de São Paulo, a empolgação da Leandro de Itaquera. Na nossa bancada temos hoje a presença do professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, e do economista Ricardo Abramovay. E temos também a sua participação. Converse conosco através do Twitter e do site do Jornal da Cultura na internet. O Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, registra um aumento nos casos de sífilis. A doença sexualmente transmissível tem tratamento simples, mas poderia ser evitada com o uso do preservativo. A sífilis é tão antiga que durante a Idade Média foi responsável pela morte de milhões de pessoas na Europa. A doença regrediu junto com a invenção da penicilina, mas continua fazendo vítimas em pleno século XXI. Prova de que a prática sexual pode ter se tornado livre, mas nem sempre é segura. O maior hospital de doenças infecciosas do país, o Emílio Ribas, registrou 369 casos da doença entre novembro e dezembro do ano passado. Sendo que 94% eram homens entre 40 e 43 anos. Embora a amostra seja pequena, o diretor do hospital garante que os casos estão aumentando. As doenças sexualmente transmissíveis estão sendo banalizadas. Tem duas faixas etárias que eu acho que fazem isso com cada vez mais frequência. O jovem, que partiu para o enfrentamento das doenças, eles não dão a mínima para essas doenças. E as pessoas com mais de 60 anos também, que voltaram, graças às drogas do tratamento de disfunção erétil, a ter uma vida sexual ativa, que é muito bom, mas precisa ser protegido. O aumento dos casos se dá na esteira da falta de prevenção. Há décadas, o brasileiro se acostumou a fazer sexo com preservativo, para se proteger principalmente da AIDS. Mas isso nem sempre é verdade nos casos de sexo oral, uma das maneiras da transmissão da sífilis. A doença tem três estágios. No estágio primário, surgem lesões nos órgãos sexuais. No caso do homem, ela é visível. Na mulher, podem ficar escondidas perto do útero. Caso não seja tratada, esses sinais podem até desaparecer. Mas a doença não é curada. Em semanas, surge o segundo estágio, marcado por vermelhidão na pele, gânglios inchados e febre alta. Se ainda assim o doente não buscar tratamento, em anos a doença evolui para um quadro de lesões neurológicas, que podem causar confusão mental e problemas cardíacos. O tratamento é simples, com o uso de penicilina, mas pode ser bastante doloroso. Por isso, o conselho dos médicos é um só. Sexo seguro. Se as pessoas não se conscientizarem da proteção, elas adquirem doença, transmitem doença e pode gerar problemas muito sérios. E o Paulo Saldiva está lembrando aqui que existe também a sífilis congênita, que nasce com a pessoa. É, a mãe transmite, a mãe com sífilis, ela tem uma transmissão vertical. E é um quadro muito ruim, porque está associado com uma formação congênita, com alteração e retardo mental importante. Agora, por ser uma doença, como disse ali a matéria do Ricardo, uma doença do passado, isso também faz com que as pessoas não liguem? Para achar que é uma coisa que já foi, que já não está mais presente? É, na faculdade de medicina, quando ela começou a funcionar, na fase pré-antibiótico, tinha uma liga de combate à sífilis. Que depois, quando descoberta da penicilina, os alunos iam às regiões do meretrício antigo, para tratar e fazer essa prevenção. Era uma coisa bastante animada. Só uma parência dos jovens, ouvindo o Saúde, vai falar a zona do meretrício. Estou fazendo uma linguagem da época, né? Agora, hoje... As zonas de prostituição. As zonas de prostituição. As chamadas casas vermelhas, luz vermelha, toda aquela coisa mística, assim, né? Aí, o que aconteceu foi que a penicilina acabou com isso. E, então, a sífilis, as pessoas reconheciam. E hoje, o que acontece? Hoje, já ninguém mais lembra da sífilis. Então, você pode ter uma úlcera e não saber que aquilo é sífilis. Agora, quando fala ali na matéria, aproveitando que você entrou nesse assunto, de lesões nos órgãos sexuais. Como é que é essa lesão? É como se fosse um ferimento? Ela é uma lesão, é como se fosse um ferimento, uma ferida de borda elevada. E o gânglio inguinal correspondente fica duro. O que é o gânglio inguinal? Existe na íngua, na região da íngua, um filho faz uma bola. E essa lesão, ela é dura. Ela é de palpação dura. E aí, você dá com antibiótico e resolve. Agora, a complicação são essas. A sífilis que não é reconhecida, ela regride aquela ferida e o indivíduo começa a ter uma disseminação da sífilis. E mais tarde, ela tem uma reativação na forma neurológica dela e a forma da sífilis congente. Quer dizer, uma mulher que não se sabe, sifilítica e vai. Agora, a segunda implicação disso é que talvez essa população, assim como está pegando sífilis, pode estar pegando AIDS. Ou seja, aparentemente, nós tiramos aquele medo que era, digamos, no caso sadio, que você fazia se proteger e agora você está trabalhando com... Agora, a matéria do Ricardo Ferraz, ele dizia ali também que do sexo oral, porque as pessoas acabam se prevenindo e acham que fazer o sexo oral não tem problema nenhum. Assim como o herpes, assim como o HPV, quer dizer, o sexo oral também tem transmissão através... ele pode transmitir essas doenças. Então, eu acho que como o mundo saindo da zona do meretrico antigo e o sexo mudou esse tabu para ser uma coisa muito mais disseminada, eu acho que é importante que as pessoas se protejam. E essa reportagem vem em boa hora, porque nós estamos perto do carnaval, onde, assim, há doces aventuras, porém, às vezes, com amargas consequências. Agora, o fato do sexo oral, eu quero pegar nesse ponto porque eu acho que pode ajudar muita gente, que acha que fazer no sexo oral não está exposto a nada. Então, assim, você usar a camisinha, vamos imaginar agora, durante o carnaval, ou sempre, mas não tem como você se prevenir do sexo oral, a não ser você... Não tem, não tem. Como é que faz? E aí, então, ou você tem que ter uma confiança muito grande no seu parceiro, mas não é aconselhável. Quando você não tem um conhecimento da pessoa, você fazer sexo oral, porque você pode transmitir. HPV, HPV é muito frequente, está relacionado com câncer de língua, câncer de laringe, né? Nossa, não, está dando para entender, gente? Quer dizer, não basta só a camisinha, nesse caso. Não dá. Você tem que... E esse é o momento em que o capeta está solto. Exatamente, é o momento de se cuidar. Quase um milhão de pessoas prestaram concurso para técnico do INSS em todo o país no último domingo. Boa parte dos candidatos tinha menos de 23 anos. São jovens que estão adiando o vestibular e priorizando uma carreira no setor público, até para conseguir pagar uma faculdade particular. João, 18 anos, não conseguiu passar no vestibular em uma universidade pública. Resolveu, então, apostar nos concursos públicos antes de tentar a graduação. Melhor eu ter um emprego, ter uma estabilidade, para depois pensar, do que eu fazer uma faculdade que eu não sei se eu vou gostar. Viviane, que hoje à tarde dividia a sala de estudos com o João, tem o mesmo sonho. No momento, eu pretendo passar em um concurso público, ficar efetiva, ter uma carreira estável e futuramente fazer uma faculdade. Nesta central de concursos, em São Paulo, nos últimos três anos, cresceu 30% o número de jovens que decidiu priorizar os concursos públicos e adiar a realização do vestibular. Atraídos pela tão sonhada estabilidade profissional, começando pela forma democrática de seleção, sem nenhum tipo de exigência de experiência profissional anterior e pelos bons salários iniciais de carreira. O foco dos jovens está principalmente nos setores bancário, financeiro e nas vagas oferecidas no judiciário. Os concursos mais concorridos este ano por esses jovens são o da Caixa Econômica Federal, que oferece 12 mil vagas em todo o país, com salários a partir de R$ 2.558. O do Tribunal Regional Federal, terceira região, com salário inicial de R$ 4.623 para nível técnico. E o da Receita Federal, com 2.500 vagas para assistente técnico, com salário de R$ 2.690. O Brasil é um grande empregador no serviço público. Nós temos vagas e muitas vagas. 2012 e 2013 serão anos de concursos na área federal muito bons e também na área estadual. É bom que seja um grande empregador, porque todo mundo está tendo que resolver o aqui e agora, a vida, a sobrevivência. Mas o outro lado que eu fiquei imaginando, assistindo a essa matéria, é que o jovem pode ser que no desejo, na necessidade de resolver a vida, ele vai se afastando talvez de um sonho dele, a vontade de seguir uma profissão ou adiando mais com a menina para pagar a faculdade. Essa história tem dois lados. O primeiro lado, que é muito importante, é que o Estado realmente seja dotado de um corpo de pessoas com competência. Em princípio, concursos servem para você selecionar as pessoas mais competentes. E o Estado não pode ser um cabide de empregos. Não é para isso que serve o Estado. O Estado existe para servir o cidadão. Para prover. Para prover. Para prover os serviços e ele tem que ser muito eficiente e sua força tem que vir da sua eficiência, da sua inteligência, da sua agilidade e não da quantidade de pessoas que trabalham aí. Então, esse horizonte para os jovens de que a melhor coisa que eu posso fazer para garantir o meu futuro é entrar num emprego público é um horizonte preocupante. Primeiro porque não sei se isso é realmente a melhor coisa, inclusive do ponto de vista da estabilidade. Depois que essa estabilidade do serviço público, ela faz sentido do ponto de vista da sociedade como toda em algumas carreiras. Mas na maior parte das carreiras não tem porquê haver estabilidade. Uma coisa é você dizer... Quer dizer, valeria a pena, até aproveitando a presença do Saldiva, na área da ciência que você tem que ter uma tranquilidade, uma estabilidade mesmo financeira para poder... Ou um juiz, por exemplo. Um juiz tem que ser estável, porque ele não pode estar submetido a circunstâncias e que possam influir sobre a qualidade do julgamento dele. Agora, uma pessoa que exerce outras tantas funções do Estado, não há razão para você dar estabilidade e, sobretudo, uma coisa que acontece, dá uma aposentadoria, porque esse é o horizonte pelo qual também as pessoas vão para o serviço público. dá uma aposentadoria, que é uma aposentadoria muitas vezes maior do que a aposentadoria dos outros trabalhadores da sociedade, criando uma injustiça. Não é a maior injustiça que há na nossa sociedade, mas é uma injustiça. É, essa estabilidade, às vezes, não é... Na universidade, por exemplo, eu acho que ela não é boa. Eu também acho. Porque você tem que saber se a pessoa... As pessoas têm dificuldade em reconhecer as suas deficiências intelectuais ou vocacionais, mas reconhecem melhoras físicas. Deixa eu explicar. Se eu me convidasse para saltar o salto triplo na Olimpíada de Londres, eu ia falar, não consigo. Mas todo mundo acha que pode ser cientista, por exemplo. Então, você tem formas de medir a eficiência. E essa... Quando você fica na zona de conforto, você, às vezes, fica meio... Você não consegue se livrar de uma pessoa que talvez pudesse ter uma função em outro lugar. Na saúde, também, isso é mortal. Posso dizer mortal no sentido real. Se você tem um funcionário na saúde que não é dedicado, você vai expor uma pessoa que você não consegue se livrar. Outras pessoas podem pagar com a sua saúde, com a sua vida, isso aí. Não sei o que vocês pensam, mas assim, para virar esse jogo, só tendo uma gama de oportunidades que faça com que esses jovens aí procurem outros caminhos. E passa por aí. É verdade. E a gente não pode dizer que no Brasil essas oportunidades não estejam se ampliando. Na Europa, elas estão se restringindo. No Brasil e em outros países da América Latina, elas estão se ampliando. Mas a resistência dos próprios funcionários públicos, saudiva, eu, são funcionários públicos, a resistência, é imensa. Quer dizer, quando um professor da universidade, ele não publica em revistas de alta qualidade, o que acontece com ele? Nada. Mas no contrato dele está dito, você é um professor em tempo integral, para que você possa usar o seu tempo para fazer pesquisa e o resultado dessa pesquisa vai ser, você publicou em revistas internacionais, a ciência está avançando. Quer dizer, você tem que devolver alguma coisa. Você tem que devolver. E se você não devolve, o que acontece? No setor privado, se você não devolve, você é despedido. Você tem que procurar outro emprego. Na universidade, se você não devolve, não acontece, na universidade pública, não acontece absolutamente nada. E o reverso também não acontece. Se você for melhor, você não tem nenhum tipo de incentivo. Então, isso, enquanto a gente vive num país capitalista, ou numa sociedade capitalista, em alguns aspectos, o serviço público está vivendo na Albânia. Antiga. Agora, eu só queria, uma última coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, que na verdade é uma pergunta do Carlos Rios aqui. Nos países desenvolvidos, é vantagem trabalhar para o governo? Bom, parece que uma turbulência aí na Europa não está sendo mais. O mais importante é o seguinte, nós temos que rever o que significa o trabalho na vida das pessoas. Um cálculo feito por uma organização britânica mostra que a riqueza da Grã-Bretanha poderia ser exatamente a mesma se a jornada de trabalho fosse de 21 horas. Então, essa ideia de que a vida é trabalho e trabalho cada vez mais, o século XXI vai ter que rever isso aí, porque não faz sentido você trabalhar tanto, produzir tanto, para quê? Está certo? Para ficar preso no trânsito, para ser obeso. Nós vamos ter que rever isso aí. E, muito menos, achar que trabalhando para o governo, você vai resolver o seu horizonte de vida. Olha, para encerrar mesmo, então, eu quero encerrar aqui com o professor Luiz, que ele fala assim, eu sonhava com muita riqueza, acabei virando professor, sinceramente, valeu a pena. Isso é muito bom. É, ótimo. Eu tenho certeza que só devia eu também. Tem outras perguntas aqui, com tantos funcionários públicos, se a gente pode virar uma Grécia. Daqui a pouco, na verdade, a próxima matéria, a gente responde essa pergunta aqui para o Enio Torres. Dias de turbulência no mercado financeiro. A nota de risco de seis países europeus foi rebaixada. Para piorar, a Grécia anunciou que o produto interno bruto caiu 7%. Hoje foi a vez dos aposentados protestarem, eu quero dizer. Aos gritos, os aposentados acusam o governo de deixar os idosos na pobreza. Eles condenaram a redução de pensões e outros cortes de gastos aprovados pelo Parlamento. Na minha idade, que tipo de futuro eu posso esperar? Diz essa senhora de 82 anos. A Grécia enfrenta quatro anos seguidos de recessão. A economia do país encolheu 7% no quarto trimestre de 2011. O desemprego está acima de 20% e a dívida pública ultrapassa 140% do PIB. Amanhã, os países da zona do euro, FMI e Banco Central vão definir se liberam o novo empréstimo de 130 bilhões de euros para a Grécia. O país tem a situação mais grave, mas não está sozinho. A agência de classificação MUDS rebaixou a nota de risco da Itália, Espanha, Portugal, Malta, Eslováquia e Eslovênia. França, Reino Unido e Áustria estão sob ameaça de corte. Esse índice traduz a capacidade dos países honrarem suas dívidas. Bom, e para começar, então, eu coloco a pergunta do Enio. Com tantos funcionários públicos aqui no Brasil, se a gente pode virar uma Grécia? A gente corre esse risco? Precisa distinguir duas coisas. Nós não podemos ter um Estado cujo principal lema seja não ter funcionário público. Não, a gente precisa de bons funcionários públicos. Por exemplo, a carreira de gestor público no governo federal. Pessoas altamente qualificadas. Isso nós precisamos. Agora, o que nós não precisamos é uma máquina pública cheia de gente, etc. E eu acho que essas coisas no Brasil estão melhorando. Não dá tempo da gente entrar nos números aqui, mas há uma consciência pela lei da responsabilidade fiscal, uma série de medidas que foram tomadas nos últimos anos, que isso está melhorando. Então, mas o problema aqui na Grécia, o problema da Grécia não é que tem muito funcionário público, o problema da Grécia é outro e bem diferente do Brasil. E é possível fazer uma previsão nessa situação da Grécia que a gente tem acompanhado aqui? Uma previsão do que pode acontecer, se vai sair do mercado comum, europeu? Não, não dá para fazer uma previsão, mas também não dá para confiar no termômetro que está sendo usado. Qual é o termômetro que está sendo usado? É o dessas agências que dão nota para os países, como se essas agências fossem completamente independentes... De interesses. Dos interesses sobre os quais elas estão emitindo juízos, opiniões. Elas não são independentes, isso ficou nítido na crise de 2007, 2008. E é uma expressão, é a expressão de um poder, que é o poder que menos utilidade traz para a vida social, que é o poder financeiro. Quer dizer, uma coisa é dizer que são sociedades capitalistas, outra coisa é o seguinte, quando você fala em sociedades capitalistas, são completamente diferentes aqueles setores que produzem bens, que produzem serviços, que produzem reais utilidades para a vida das pessoas. Que é uma sociedade capitalista. Isso ocorre em uma sociedade capitalista. Do mundo das finanças. E o mundo das finanças é um mundo absolutamente obscuro. É o mundo do dinheiro. É o mundo do dinheiro. As remunerações, Barack Obama falou isso logo que ele tomou posse, são remunerações obscenas. E é este mundo que está legislando em grande parte sobre o que está acontecendo agora na Grécia. E a gente vai falar mais sobre essas remunerações no próximo bloco. Mas a seguir, nós vamos falar também sobre o publicitário acusado de operar o mensalão, que é condenado à prisão por sonegar impostos e falsificar documentos. Na Síria, um dos mais intensos ataques do governo ao principal reduto da oposição no país. Na Síria, um dos mais intensos ataques do governo